Bom, agora a gente vai fazer um workshop de acupuntura. Lembrando que o workshop, como o nome diz, não é um curso. Mas a gente precisa passar isso para vocês, para vocês verem como funciona. O SECT é uma escola onde eu fundei, que eu criei uma escola onde eu gostaria de ter estudado. Então eu tive que fazer curso de acupuntura, de mochopstão, ventosa, vários cursos em outras escolas, para aumentar a minha carga de conhecimentos. Então o curso do SECT, ele tem o curso de massoterapia e chiapses, e tem os workshops, que é para poder o cliente, o aluno, verificar o que são as terapias holísticas. Então a acupuntura, o nome diz, acus, significa agulha e punctor, punção. Então a acupuntura é a punção das agulhas nos pontos que ficam situados nos canais de energia, conhecidos como os meridianos. Certo? No chiapses a gente trabalha 14 meridianos, sendo 12 meridianos principais e 2 meridianos maravilhosos. A gente consegue acessar esses canais de energia através da pressão do dedo, chia, dedo, ato, supressão. A acupuntura, ela consegue pegar níveis de meridianos que ficam a base a nível muscular e a nível osso, por isso que há necessidade da inserção da agulha nesse sentido. Então eu vou mostrar para vocês como é feita a inserção da agulha no corpo da minha bodeba. Nós vamos usar as costas sendo um ponto de referência, porque fica melhor visualmente para o nosso produtor filmar esse DVD. Certo? Então aqui a gente tem o meridiano da bexiga, né? E vários outros meridianos que nós temos aqui no corpo. Eu vou colocar a agulha. São sempre agulhas descartáveis, tá? Essa aqui é uma agulha que tem... Vou mostrar bem aqui como é que funciona. A gente tem o corpo da agulha e a lâmina. É uma agulha de 25 por 30. Ela tem 0,25 de diâmetro, botada na espessura de um fio de cabelo, e tem essa parte espiralada, onde a gente coloca. Possui nas agulhas, no saquinho de agulha, um mandril, onde a agulha é colocada no mandril. Fica uma parte da lâmina para fora. É onde você vai funcionar. Então, onde eu localizo o ponto. Vou escolher um ponto aqui qualquer. Funciona e coloca o ponto. Eu vou colocar uma outra para vocês verem. É importante colocar sempre o que você coloca de um lado, você coloca do outro. Porque os meridianos, os canais de energia, são simétricos. O que tem de um lado, tem do outro. Certo? Observe que a agulha está funcionada de forma perpendicular à pele. O meridiano da bexiga é o meridiano que tem esse sentido. Ele vai de cima para baixo. É o meridiano yang. Certo? Então, se eu quero tonificar esse ponto, eu pego a agulha que está posicionada de forma perpendicular e giro a agulha 180 graus para o lado esquerdo, lado direito. Então, eu estou tonificando o ponto. Estou liberando a passagem do fluxo de energia. Se eu quiser sedar o ponto, eu giro a agulha 180 graus para a esquerda. Então, se eu colocar a agulha perpendicular, eu tonifico girando 180 graus para a direita ou cedo 180 graus para a esquerda. Se eu quiser, não quiser, girar a agulha para um lado ou para o outro, eu posso tonificar o ponto colocando a agulha no sentido do canal de energia, virada, uma pequena inclinação no sentido do meridiano, que é o meridiano yang, é de cima para baixo. Se eu quiser sedar o ponto, eu coloco a agulha em 45 graus de uma maneira que fique ao contrário do sentido do meridiano. Eu posso também trabalhar com a mocha gustão. Eu pego uma lã de mocha, que é essa lãzinha aqui, que é de artemísia. Certo? Molho um pouquinho a agulha, pode ser com um pouquinho de saliva, e prendo. A gente colocou a lã aqui, mas se você não quiser a lã, até porque é perigoso quando ela estiver queimando, cair algumas fuligens dessa lã e queimar o cliente, que não é o que a gente quer. Então a gente pega esses bastõezinhos aqui, que também são mochas, que ela vem com uma fita adesiva. Mas como eu vou usar na agulha, eu quebro e coloco preso na agulha. Então o que eu faço agora? Eu acendo a mocha, deixando ela queimar. só acender uma partezinha, que ela vai queimando sozinha. Certo? Que é uma forma de acupuntura térmica. Então o calor e a ação terapêutica, o princípio ativo da mocha gustão, ela também vai profundamente no canal de energia que você quer trabalhar. Certo? Aí deixa queimando de 5 a 10 minutos e dá um resultado legal com as agulhas. Importante que dizer que isso aqui não te qualifica, esse workshop não te qualifica a ser um acupunturista, pelo amor de Deus. É só para mostrar as formas de acupuntura que a gente trabalha, que está inserido no conteúdo programático nos nossos cursos de massoterapia e destiados sobre uma visão holística. Ok? Namastê.